A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I just owe a rent RENTOMmer RENTOM a CIDADE NO GRAND RENTOMMer RENTOM Por vós, se inscreve na canal. FecheVER, eu vou lá. Você cortou! Vais lá! Vais lá! Vais lá outros... Tem pois lá outros. Agora vós, a roup vós. Quero ficar aqui com a Bbc Não posso ir lá Veja, eu nem mostro, vou te dar um dia Vai lá, vai lá Porque quando você está aqui, eu te dou um minuto e eu te dou uma carga Vai lá, vai lá Eu não tenho que dar D, D, G, vamos ter que ir lá Por que é que isso é um país? Eu não me deixo Fui, fui, fui Por que, ele está ali? Que carro está dando Ele está deixando a minha chave Vamos para a minha chave Esse cara é um cara A mesma condição Quem esteja é um cara? Meu amigo O que? O que? O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? o que é bom? o cara? é que é o que é o que é? a gente tem uma teoria para visitar Nepal 20k hey a gente tem uma teoria para visitar 20k ficar com o cara é o cara Quem está aqui? Ela é o cara de gás é o cara de gás Ei, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ele está me dando a porta Ele está com ele Eu não estou falando isso Eu estou fazendo isso Agora eu estou fazendo isso O que é? quem quer que eu amar? ouji só dentro supongo que ele que sabe que ele vai morrer ouji só você sabe que ele vai morrer logic opi a big shoutout to you bro eu não tinha logico opi eu não tinha logico opi eu não tinha logico opi até um do tipo onde você está eu não quero um pedaço eu não quero um pedaço eu não quero eu não quero Eu não tenho a gente aqui Eu não tenho a extender mac Eu não tenho a gente Então eu tenho a SMG Eu tenho a gente aqui Eu tenho a gente Eu tenho a SMG Ele não vai? Não vai, não vai, não vai. O que você quer fazer? Extended? Eu vou deixar isso aqui. Por que o SMG vai extender? Ele não vai. Ele não vai. Bibi Bebe Come to us baby Dolomix A vida é a morte Omeitas Eu quero ir embora Eu só quero ir ao da minha mãe ui você tem que fazer isso ? ele tem que ter em ammo ele tem que ter em ammo mas ele não está mas não está em 2000 ele tem que ter em ammo eu tenho que ter emвиг ele tem que ter em ammo Ok! Não tem problema do seu apartamento Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! e aí ele está indo para a bot, não é isso? ele está indo para o meu lado eu falo eu falo eu falo eu falo eu não tenho nada eu falo quem? eu falo eu falo 2 1 3 4 3 Barrel Lá 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 Há Há E aí Os outros estão na mão Não tem que ficar na mão Não tem que ficar na mão Não tem que ficar Não tem que ficar Para mais? Vá de ser Sorry, sorry o que é? Boirol. Boirol. O que é? Boirol. Aqui. Aqui. No lugar. O que é? O que é? O que é? O que é? o que eu estou fazendo? o que é? 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 oh oh eu estou fazendo o que é? 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 no sub... obrigado todos eu estou fazendo isso eu estou falando de tudo E aí O que o que nós vamos dizer? Não vai ter minuto Ele tem 7 de milha Ele não vai ter minuto Ele não vai ter minuto Eu vou deixar o filho do Senhor Lelinha Ele vai ter mais R$3 Ele vai ter mais R$3 Ele vai ter mais R$3 Ele vai ter mais um jogo Já fiz ele Ele vai ter mais R$3 Ele vai ter mais R$3 Onde está o Senhor? A senhora está aqui no Senhor Eu não consigo fazer o Senhor Ele está na minha casa Ele está aqui Ele está aqui na minha casa Não diga a todos Não diga a todos Não diga a todos Não diga a todos Ei, O Senhor, no Senhor Onde está, Munty? Onde está? Vamos! Vamos! Coaching aqui! Red zone para ele, Andine para ele DRIVERY 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 Good day! DRIVERY 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 DROP 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 um o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem. É muito bom. É muito bom. O que é isso? O que é isso? É isso. É isso. Tem a mão de mão. O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é isso? Eu vou dar, seu amigo. Aqui está. Ihr seatchou. Na cima. Não se Amerimense. Não. Ele vai vir. O que eu estou fazendo? tem a mão sobre o que você está fazendo? Ele está mandando. Ele está mandando para as pessoas. Pai, cara. Boa, cara. Vamos lá. Onde está o que está? Onde está? Vamos lá. Eu não estou com a escope, não estou com a escope. A escope é o carro? Eu estou com uma bicicleta, eu não estou com a bicicleta. Eu não estou com uma bicicleta, você não está com uma bicicleta. Ué, tem uns atingidos aí! Ué, tem uns atingidos aí! Eu não sei, não sei, não sei. Não posso ligar-se aí. Eu não posso ligar-se aí. Eu não posso ligar-se aí. Eu não sei. O que você está indo? Eu não posso ligar-se. Eu não posso ligar-se aí. Eu não posso ligar-se aí. Eu não posso ligar-se aí. O que é isso? O que é isso? Não! Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha Eu vou fazer isso Você está indo para a vida? Você está indo para a vida Você está indo para a vida Você pode ir para a vida? Não Você está indo para a vida o que é isso? Você está tirando a Sorcha aqui? eu não vou tirar a Sorcha vai, vai, que eu não posso tirar a Sorcha. vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá eu vou, eu vou não estou com a personagem você está indo, você está indo eu vou Let's go Yay Let's go, Blades, Blades, Blades Você fica no lugar? Não tá Essa pessoa vai chegar pelo lado Ela caiu aqui e aqui Você vai chegar pela parte Você vai pegar eu? Aqui é alguém vai fazer Eu vou continuar aqui Ele se meteriu Deve entrar na esquerda Vou voltar para trás Então não Vamos voltar para trás Causou para daqui Não, não. Não, não. Zoon, não. Não, não. Não, não, não. Vá, 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 vá. Andadocs, equilíbete. Não, não, não. O que você está fazendo? Ative-se? It's not who you are. Vai-v-v. O que é isso? Ops? Ai! A carro ficou sem o dinheiro! Ainda não vai ficar! A terra-sack está na quantidade da... Onde ficou? A terra-sack está na quantidade. Isso não está aí. Que vai ficar na quantidade de sac? A terra. celeza tem? action action wall e cathedral , para frente pimp pimp, pimp, pimp bruxma é o m2-4 é certo eu vou na casa vou lá vou lá veta resenta veta resenta . Não é durar 10x1 para eliminar antigo. Ok, eu quero dar 4x dinheiro. Vou deixar её. Tudo bem, não vou precisar? Eu quero dar 7x? No.4, dame... D-13x. Gime uma... Goal, tá? Escope. Scope Scope Scope, brô, Scope, Scope Eu não sei, eu não sei Ele está aqui Eu estou fazendo uma arma de arma Eu não sei, eu não sei O que é que vamos fazer uma arma de arma? Come, come, come Come, come, come Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Aqui estão os caras, a caras que você conhece. Aqui? Você está aqui? Eu estou aqui. Você está aqui. O que será eu? Ele não está no carro, mas não está. Ele não está aqui e está aqui. Ele não está aqui. O que é que está aqui? Eu vou usar para ela. Ele está aqui no chão. Ele não está aberto. Não, não. Ele está aqui. O que é isso? Eu estou com os fios. Abre. 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 Não, não, não! Nice. O que é a carinha? Não parece que ele não está. 8 de escuro. 8 de escuro. 8 de escuro. Jone, Jone, Jone! Uma coisa que não está a mais... Jone, Jone, é melhor. A gente vai atirar o mesmo. Ele vai atirar, eu falei. O cara é a trisinha. O que é que é isso? O que é isso? Vá, vá, vá! Oi, eu estou com medo de ver! Ei, eu estou comendo! Você está comendo a mão? O que é isso? O que é isso? Não, não. Não tem um tiro para tirar. Não tem um tiro para tirar. Não tem um tiro para tirar. está aqui no? Estou ali com os dois? Estão ali? Estou ali com a cara não tem a cara é que ele tem a cara iris aqui iris ele tem que iria comer um iris aqui o carro? Você está aqui? Vamos lá Ele está aqui Ele está aqui Vamos lá Vamos lá Ele tem que matar ele Vamos lá Você quer que o pulite de 7? 100 anos atrás Falei Seu que não há isso. Falei 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 Minha minha cruz Falei Falei Aqui em casa Aqui em casa Aqui em casa Isso é doce Por que você está indo? Por que você está indo? Vamos lá A gente vai mecar Eu vou tornar uma zona grande Você deve torcer antes de com isso Ele vai no lhe paraET vamos lá vamos lá não podemos pegar o carro vai caindo conta imb philosophers tem vamos nos pegar já pode aqui vamos lá Não tem nada Ninguém tem nada Tem a carinha Não tem que deixar a carinha Não tem nada O que é o Mathe? A carinha? A carinha está chegando A carinha está chegando não há nada ae mora ae tchau 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 Um.. 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 Um... Um.. 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 O que foi? O carro está lá? O carro está chegando pela barra Mas os rios Oh! 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 Isso prisendar nada é de ti, cara Você pode pegar a carga para ele? Isso tem até derrota Vamos lá! Oh, mano! Vamos lá! Vamos lá! Estamos indo para o outro lado, o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não... 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 Agora... Romilu... Romilu... 457... Você vai com a 3.000 menos? Não vai ter como eu, pai. Ai, ai, ai... Ai, ai... Riz, Riz... Você vai com a 3.000 menos? Não... Não, não vai ter o sinal. Não, não vai ter que ver com isso. Eu vou ver com isso. O que é isso? Nós também temos um sniper, né? Mas... O que é isso? 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 Vamos em trás de cima. Tem uma risco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde está a arma? Na frente Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Abre 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 é um golpe de gilha é um golpe de golpe não tem um golpe de gilha vim 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 é um golpe de gilha não tem um golpe de gilha vai vai não tem um golpe de gilha você não percebe que você poderia ir embora Não vai sair de frente. Não vai sair de frente. Não vai sair de frente. Oi, oi. Oi, oi, oi. Vamos lá. Se você não me matar, eu não vou sair de frente. Cara de frente já está. How do que? O que? O que é? O que até oi está? A'arizade, eu vou passar lá. Isso, eu vou passar lá. Não, não, não. Você está ali. Eu vou passar lá, não. e vem anos para o mundo Você quer ir embora Você tem que chegar Você não tem a facilidade Você o que creativity precisa acontecer? Você tem que tomar smoking Eu aqui Isso É um mega dox O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O Olha só, não é o nome de Xbox's web? O que é? O que é?